Salve, salve, galera! Começando aí mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou mostrar uma partida minha ranqueada overused, beleza? Jogando com o time aí, Voltitane. Muitas pessoas não conhecem o time Voltitane e vou tá aí mostrando pra vocês como que utiliza ele mais ou menos, belezinha? Então, segue com o vídeo. Vamos lá! Vamos que vamos, Caima, em outra partida aí. Aparentemente é um time Sol, né? Com Rottenwesh, né? Venussaro, Mieschau, Arcanine, Hydreigon e Turco. Vamos lá! Eu tô com o time Voltitane aqui, né? Como vocês podem ver. Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Vamos startar de Mieschau, vamos lá. Se ele vem de Turco, doi o turn, close, eu faço alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito aí, véi. Vamos lá! Caímos com outro Shaggy, né? Ex-Shaggy. E vamos ver como que vai ser a partida. Tá demorando pra escolher o starter dele. Possivelmente pode ser o Rottenw ou o Turco ou o Mieschau, tá ligado? Eu não acho que ia ser Hydreigon. Vamos ver. Ele tá de 6 seguidas. Vem o Rottenw, beleza. Tá, aqui a gente vai ver se o Rottenw dele é... É Scarf ou não, beleza. Tá, coro com Leftovers. Vou daí o turn, o turn e eu vou com quem? Com o Porygon. Pra copiar o Levitate? Beleza. É, eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou de Porygon, copio o Levitate dele. Aí. Nossa, eu poderia ter copiado o... Ah tá, o Willow Isp, beleza. O problema é que eu não bato no coisa, né? No... No Porygon, no Rottenw, velho. Voltuswitch? Vamos ver de quem que ele vem. Ele vem de Turco, será? Ele vem de Turco e ele vai ficar lento. Se tomar o Hax aí, né? Do D-Charge. Vamos ver. Quem não sabe, D-Charge aí tem uma certa porcentagem aí de... De dar status, né? De paralisia no Pokémon, beleza. Vamos lá. Eu tô de Levitate. Ele não pode acertar eu com... Com Earth Cake, Earth Power, tá ligado? Vamos lá. Não tá com o Sol. Eu acho que não tem muita opção aqui pra ele jogar não, velho. Eu não jogaria o Hydreigon. E eu não arriscaria também a Minha Inchal. Mas se ele quiser arriscar a Minha Inchal pra tomar um... Ele pode... É, não sei, né? Será que ele vai jogar Minha Inchal? Turco, beleza. Veio o Sol. Tomou o D-Charge. Vamos ver se paralisou. Não paralisou. Beleza. Eu vou manter no D-Charge, tá ligado? Ele pode sujar meu campo, né? Paralisa. Paralisou, beleza. Boa. Não deixa ele bater. 26%. Deu Tóxica. Ai, Tóxica é um pouco complicado pra mim, hein? Mas não tem problema, né? Não temos o que fazer. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Meu Arcanine. Arcanine aí com chance de dar Fire Blitz. Eu vou trocar então, tá ligado? Que não pegue Fire Blitz. Não pegue Burn no meu... No meu Gliscos. Pelo amor de Deus. Não pegou, beleza. Veio o Tóxica. Vou me curar aqui agora, né? Vamos lá, vou me curar. Veio o Venossauro. Hum... É, o Venossauro aqui me complicou um pouco, hein? Venossauro me complicou um pouco. Porque ele pode dar... E agora, cara? Vou dar o Turn aqui. Giga Dran em 57%. Eu vou vir de Dharma então. Nossa Senhora. Perdi muito HP. Critei, mas não vai adiantar muito. Se ele dá Eater Ball, não vai fazer muito efeito, né? Sludge Wave. Pode ser que me mate. Mas ele não deu Growth. Então, tá suave. Trocou. Vim Rotom. Arcanine. Ah, é verdade. Arcanine é muito chato, cara. Intimidate, mano. 59%. Opa. Já é um dano considerável aí. E acabou o Sol? Ah, mas beleza, hein? Vou manter, mano. Vamos ver. Vamos manter. Se ele colocar o Sol pra mim, eu acho que vai ser melhor, né? Vamos ver. Não, ele jogou o Rotom. Acho que eu levo o Rotom dele se não for Scarf, né? Levei. Beleza. Vai, ele só tá sacando assim o Pokémon? Se ele entrar de Trocou, eu bato de novo e não vai mudar muita coisa, não. Ah, eu acho que ele vai vir de Menchal, né? Ele não é bobo. Não, Hydrego. Tá. Hydrego, Scarf, U-Turn e Trocou. Será que essa é a jogada dele? Pode ser. Peguei o Levitate. Ah, e é isso mesmo. Olha que safado. Ele tem dois U-Turn, então, no time. Não, veio Arcanine. Safado. Tá. Esse Arcanine aqui pode ter o quê? Ele tá de Tovers, mano. Eu vou tentar me curar aqui, né? Se ele dá, tentar dar algum ataque aí. Ai, Fire Blitz me mata, será? Morning Sun. Safado. Cara, eu vou sujar, mano. Ai, mas aí tem o Torcou ainda vivo, né? Cara, já sei. Acho que já sei o que eu vou fazer. Fire Blitz. Não deu nada de dano. Eu vou sujar. E vou recuperar HP. Caso entrar o Torcou, eu mato o North Cake, tá ligado? Daí o Venossaur, eu tento matar no U-Turn. Matar não, né? Eu vou tentar tancar aí, né? Que ele vai tá rápido. Eu vou dar um Rust aqui agora. Recuperar uma certa porcentagem de HP. Não tem problema que ele fique full HP, tá ligado? Eu recupero também aqui. Tá suave. Ele não vai conseguir dar status. Não conseguir fazer nada comigo. Eu vou dar Earth Cake nele. Aí, ó. Tô full life, mano. Vou dar Earth Cake nele aqui agora. Tranquilo. Tá ligado? Quem ele trocar aqui toma. Menos o Hydrego, né? O Hydrego não toma por causa da habilidade Levitate. Mas... Ele não vai querer jogar Hydrego aqui agora do nada, né? Ou pode também, né? Não sei. Mas eu não jogaria. Deixa eu ver. A Menchal não entrou em campo ainda. Hydrego é Scarf. Menchal é Life Orb. Então, possivelmente. Aqui também é Life Orb. Isso aqui é Left Over. Isso aqui é a pedrinha que aumenta o status lá de coisa, né? De clima. Então... Vamos lá, né? Aqui é... Ele tomou Recorre. Vai tomar Earth Cake 51%. Ele fica se curando. Não tem problema. Deixa eu ver. Ele cura 49%. Tira 51%. Ele tá de Left Over. Tá. Ele vai curar. Ela vai ficar nesse impasse aqui. Até acabar as paradas. Não tem problema. Vamos lá. Morning Sun 49%. Vou dar o Earth Cake. Se eu acreditar, vai ser perigoso pra ele, tá? Ah, o bom é que ele dá dano em mim, mas não mexe em nada, tá ligado? Ele vai se curar agora. Vou dar U-Turn. Qualquer um que ele jogar aqui, eu sou o mais rápido, tá ligado? Se ele desistiu. Beleza. E essa foi a partida. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.